Que história é essa aí, Léo? É doido. Pô, você vai mancar aí, mãe? Vem cá. Cheguei em casa, minha roupa ficou suja. Mamãe, e aí? Pô, não é mais filho dela, não? Que coisa? Que história é essa, quer lavar mais a roupa do Léo já? E aí, ele não tem mão? Ele é algum aleijado? Cheguei em casa, minha roupa ficou suja, filho. Vai lavar! E não coloca aí que vai encher de coisa do arame, bestadão. E tu é quadrado? Tu não dá conta de lavar a tua roupa? Não, depois que ela foi para Manaus, ela está assim, não faz mais nada. Não, te mete, não te mete que a máquina está aí, ele não lava porque ele não quer, ele não é quadrado. Pô, tadinho do bichinho. Eu não sou empregada dele. Todo suado aqui. Passa o dia malhando aí, quando volta não tem nem roupa. Ah! E eu passo o dia arrumando casa, ajeitando, trabalhando. Eu estou vendo que a roupa dele está lavada aí, hein? Eu não choro, eu já criei filho. Eu não sou empregada de ninguém, nem babá de ninguém. Quando é que tu vai disputar, ó? Sábado. Só seis dias. Olha aí, ó. Já tem que deixar as roupas dele tudo prontinho aí, viu, mamãe? Ele tem tempo suficiente para ele lavar a roupa dele. Não lava porque não quer. E por que você não quer lavar mais a roupa dos seus filhos, mãe? E fala direito comigo, eu já te falei que quando tu vier falar comigo é para te falar de filho para mãe, olha. Oi. Vem falar brabo aqui comigo. Vem, eu sou tua filha. Tufou um calanguinho aqui, mãe. Pois é, tu que eu vou te dar na facara já já. Por que você está batendo nele já? Cala tua boca. Tu é outro. Tatiinho. Depois da minha roupa... Depois da minha roupa com a fé dentro, eu não sei lavar. Parabéns para você. Pois é, pô. A roupa do menino aí fica fedorenta aí e você quer reclamar. Olha com essa frescura aí, Thiago. Olha aqui, ó. Está gravando. Eu choro por mim que grave, então não quero nem saber. Está vendo aí, gente? Essa mãe aí desnaturada aí que não lava a coisa dos filhos. É sim. Leva para o conselho. Leva para o conselho. Estou me batendo. A Antônia veio, eu falei para ele. Olha a tua roupa para a Antônia lavar, ele não tirou porque ele não quis. Ai, que tipo. Aí foi uma vez para Manaus, volta todo... É, é, é. Não botei nada. Eu sempre foi assim. Eu lavava quando eu era criança, mas agora já não dão conta. Já dão conta de fazer. Olha, mãe, olha. Olha o que ele tem na boca. Já dão conta de fazer, filho, lava a boca. O que é isso aí, Leonardo? Está vindo? O que é isso aí? Anabolizou. O que é isso aí? Tira isso da tua boca. É chiclete. Tira isso da tua boca, tira. É chiclete. Não é chiclete não, mãe. Desce aí. Deixa eu ver o que é isso aí. Veja chiclete preto. Verdade. Isso aí é... Como é o nome daquela bomba lá? Whey protein. Ele falando besteira aí, depois os outros ficam dizendo que é verdade. Mas você olha o Léo como eu acho que ele está sem forte no dia para a noite, por quê? Porque ele maga. Olha, olha, olha. Olha. No pé de ninguém. Sem dor, sem ganha. É que vocês conhecem o dia perturbando. Boa tia, pega teu filho e vai lá para a tua casa. Perturbando a vida do ser humano, porque eu tenho muita coisa para me fazer. Não, eu não queria. Cria agora o neto. Lavar roupa não sabe. Fazer ele filho é um atrás do outro. Eu ainda tenho mais um. Eu choro. Né filho? A vovó só quer eu. Só eu e só. A vovó só quer eu e só. Manda um salve para o rapaziada do canal. Do teu tio. Joga beijo se. Joga beijo se. Joga beijo se. Joga beijo se. Joga beijo. Joga beijo tchau. Joga beijo. Joga beijo tchau. Joga beijo. Já comendo pão? Eu estou culpado, preto. Como é que faz? Não. Tá comendo pão, estou culpado. Estou culpado, vou vovó que sou eu e sou eu e sou eu.